Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco difícil de entender, mas que depois os nossos convidados vão explicar direitinho para vocês. É a integração dos sistemas elétricos com energia renovável, ou seja, o nosso sistema elétrico é baseado basicamente em energia com água, hidráulica, com as mega usinas produzindo energia. Mas nós temos também outros tipos de energia, vários outros, mas as renováveis são basicamente eólica e energia solar. Mas essas não são, nem sempre tem vento, então falta energia. E é sobre esse tema que nós vamos falar, sobre esse projeto que os pesquisadores aqui da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp estão desenvolvendo junto com a Universidade de Princeton. O projeto chama Smart Center, ou é o Sistema de Energia Nacional Esperto. Seria essa numa tradução mais livre. E para conversar comigo, encontro-se aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp, os professores Paulo Sérgio Franco Barbosa e o professor Carlos Alberto Mariotone, os dois da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Eu sou Marcos Vinicius Sousori, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, eu já fiz essas apresentações, agora eu queria que vocês fizessem o seguinte, expliquem para o nosso telespectador o que é este projeto e o que ele pretende, o que ele, na verdade, ele é inovador, esse projeto que vocês estão desenvolvendo. Eu gostaria de colocar, professor Marcos, o seguinte, esse é um projeto multidisciplinar. Ele é um projeto que vai envolver pesquisadores da Unicamp, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação e do Instituto da Economia, principalmente aqui na Unicamp. E teremos a participação bastante intensa dos professores pesquisadores da Universidade de Princeton, que é uma das universidades mais renomadas. Mais importante, mais renomadas do mundo. Isso, inclusive, neste ano, teve o professor Angus Ditton, que recebeu o Prêmio Nobel da Economia. Então, é realmente uma parceria muito forte, muito interessante. Então, nós sentimos que esse projeto de pesquisa deverá trazer muito benefício à sociedade brasileira como um todo e, principalmente, ao Sistema Elétrico Nacional, que é interligado, onde nós queremos trazer esse método de estudo e de análise para avaliar essas energias intermitentes que entrarão no sistema. Perfeito. Explica para a gente como é a ideia deste projeto. Claro. Bem, o Brasil, como todos sabem, tem uma tradição, uma vocação de aproveitar os recursos hídricos. Tradicionalmente, a nossa matriz já teve 90% de participação das hidroelétricas. Perfeito. Esse número pós-crise em 2001 foi reduzindo porque precisava ampliar o parque térmico. Só para lembrar, 2001 foi aquele apagão que pegou o Brasil todo, né? Exatamente. A crise energética... Foi a grande apagão de elétrico foi em setembro, né? 2001, 2002. 2001, 2002. Ele avançou para 2002. 2002 e, a partir daí, diante do risco de exposição a secas, o sistema elétrico nacional foi introduzindo a presença de térmicas. Térmicas a óleo combustível, derivado de petróleo, algum menor número a carvão e um pouco, a participação maior, a gás, que é menos poluente. Mas, de qualquer forma, com a tendência mundial de participação das renováveis, o Brasil também colocou na sua agenda a exploração de energia eólica, solar e biomassa. Esses três componentes. E eles caracterizam uma forma diferente, que o mundo todo está aprendendo a lidar com isso. Por que aprendendo? Porque eles têm duas propriedades que tornam difícil a utilização. Difícil, obviamente, mas não impossível. Primeiro, grande variabilidade da produção. Então, por exemplo, a energia eólica, a gente pode ter uma produção num parque eólico de mil megawatts no dia de ontem. Parou de ventar no dia de hoje? Não tem nada. Esse número cai muito próximo a zero, né? Quer dizer, 100 megawatts ou alguma coisa assim. Como lidar com isso, com essa variabilidade tão grande? Agora, a segunda propriedade que torna difícil lidar com isso é que, além de variável, ele é muito imprevisível, o comportamento do vento. Eu não sei prever com precisão quanto vai ventar num parque eólico na próxima hora, não é nem no próximo dia. Então, esses dois aspectos, quer dizer, a variabilidade e a imprevisibilidade, muito maior do que a previsibilidade de chuva ou de vazão nos rios, isso a gente já conhece um pouco melhor. Sim, a eólica não. A eólica não. Inclusive, existe, assim, uma responsabilidade de coordenar esse tipo de atuação das diversas maneiras de geração de energia através da ONS, que, vamos dizer, coordena tudo isso. E, vamos dizer, diretamente ligado ao sistema interligado nacional, procura coordenar as ações de todos esses tipos diferentes de geração. Porque, para a gente entender, a ONS funciona, na verdade, com sinal de alerta. Eu acho que o Paulo lembrou bem aqui, que no início nós tínhamos quase que 90, 95% era uma matriz água. Isso, hidrelétrica. Eram grandes hidrelétricas que sempre produziram. Exatamente. Eu acho que isso foi mudando, foram montando as termoelétricas. O que o sistema faz é você acionar a termoelétrica quando falta água lá. Falta chuva, você faz lá. Isso. A questão que, isso que vocês estão propondo, dessas energias renováveis e sem controle, porque mesmo em energia solar, se tiver uma nuvem, reduz a captação da energia solar. Exatamente. Se tiver chuva, você reduz. Quer dizer, o sistema que vocês estão propondo é como analisar os dados, fazer um mega software para analisar esses dados, para colocar o operador nacional de energia, como é que ele controla isso. Exatamente. O que ele aciona. Você tem que acionar uma termoelétrica de emergência ou não. É isso? Exatamente. Porque ele vai combinar essas diversas fontes e, felizmente, o Brasil tem, primeiro, um sistema interligado nacional. Não é todo o país que tem. Nós somos todos, né? Nós, todas as regiões do país... Estão interligados pelo mesmo sistema. Elas têm um sistema de transmissão que injeta a potência de cada fonte dentro do mesmo sistema. Olha, para dar até uma ordem de grandeza, em torno de uns 3% da geração que está situado na Amazônia não está interligado ao sistema. Então, é um percentual bastante pequeno. Mas também pela própria característica da região. O sistema interligado brasileiro, que é o sistema interligado nacional, é um dos maiores do mundo, sem dúvida nenhuma. E funciona bem. E está sempre buscando aprimoramento. Perfeito. E é melhor que muito país desenvolvido, né? Melhor. Nosso sistema de energia, é sempre bom falar isso. É muito bom. E é melhor que muito país desenvolvido por aí. Sem dúvida. Então, isso aí, que foi uma construção desse sistema interligado nacional de décadas, ela foi sendo construída, uma nova rede de transmissão ligando determinados polos, Nordeste, Norte, Belo Monte, agora, mais recente. Isso aí vai ser muito útil para que a entrada das renováveis seja feita aproveitando as complementariedades. Perfeito. Quer dizer, está ventando muito lá nos parques eólicos do Nordeste. A ideia é muito simples. Coloca essa potência sendo gerada na rede e mesmo nós, aqui no Sudeste ou no Sul... Nós podemos reduzir a produção da energia hidroelétrica. É isso? Exatamente. A gente reduz onde tem hidroelétrica, guarda essa água para um uso futuro. Quer dizer, no momento que parar de ventar, você tem água estocada nos renovatórios. Principalmente, né, professor? Agora estou entendendo. Quer dizer, você segura a água lá. Isso, e principalmente em relação às termoelétricas, né, porque a gente teve aí a entrada recentemente de termoelétricas que custam caro, que as tarifas tiveram que ser aumentadas por isso, né. Então, agora, a ONS vai ter condições de melhorar esse funcionamento usando essas energias renováveis intermitentes, né, que são principalmente solar, fotovoltaica e eólica. Eu acho que o Mariotoni tocou num ponto que não é o objetivo deste programa, falar sobre a correção da energia elétrica, se está foi certo ou foi errado. A questão é que no contrato já está escrito isto. No momento que falta água, é para subir o preço. No momento que falta água, aumenta o preço da energia elétrica. Sobra água, reduz o preço da energia elétrica. Eu lembro quando foi feito o reajuste, é que nunca reduziu o preço quando tinha muita água, está certo? Pois é, é. Houve um mau gerenciamento desses acordos aí ao longo das últimas décadas, né. Me parece que isso daí que aconteceu e nessa falta de chuva que está complicando tudo. Apareceu. Então, os benefícios do projeto e, na verdade, do Brasil ter um sistema interligado nacional com a presença de renováveis, são dois. Primeiro, deixa eu só fazer uma pergunta, Paulo. Eu sei que ele já existe, já está integrado o renovável ou não a rede? Já, já todos os renováveis, por exemplo, eólicas e solares, elas já estão sendo conectadas à rede do sistema interligado nacional. Às vezes tem atrasos, como aconteceu num parque eólico da Bahia, em que a construção do parque eólico chegou primeiro do que a rede. Foi seis meses de atraso aí, mas já se conectou. E esse problema que o professor Paulo mencionou, né, chegar primeiro que a rede, é um problema que a gente está convivendo com ele. Ou seja, quando você coloca um parque ou uma usina de energia intermitente, né, solar, fotovoltaica ou eólica, você tem que ter conexão, tem que ter linha de transmissão. Então, a gente tem perdido oportunidades de colocar em leilão possíveis aproveitamentos, né, porque não tem essa linha de transmissão, que é uma responsabilidade do governo federal. É o governo federal que tem que interligar todo o sistema, né? Sim, sim. Cabe ao governo federal interligar todo o sistema. Tem uma empresa que é do governo, chamada EPE, Empresa de Planejamento Energético, que faz todo o estudo da expansão do sistema. E depois são feitos leilões para que os empreendedores possam explorar comercialmente. A distribuição. Não, tanto a transmissão. Tem leilão. Tem leilão para a transmissão e distribuição de energia. Perfeito. Para a transmissão, para a geração e distribuição. Para os três. Para os três segmentos. Para os três segmentos. E então, às vezes, existe essa desconexão de atrasos. Mas eu diria que é um problema pequeno atualmente. Existe um comitê que monitora o andamento das obras. Nós melhoramos muito nisso, né? Hoje nós temos luz praticamente no Brasil todo, né? Pois é, o luz para todos expandiu muito, né? Expandiu, né? Atingiu quase 100% da população. O atendimento é quase universal. É quase universal, né? É quase universal, né? Acho que é muito próximo. É muito próximo do universal, né? É uma conquista brasileira. Isso é uma conquista brasileira, sem dúvida, de nada. Infelizmente, ainda não temos em outros setores vitais, né? Como coleta e tratamento de esgoto, né? Quer dizer, temos ainda uma agenda de infraestrutura. Bom, mas já ter luz que possibilita a coleta seletiva já está muito bom para todos esses municípios perdidos por aí, né? Agora, eu queria só fazer uma pergunta na coisa da eólica. Representa quanto hoje, no Sistema Nacional de Energia, a produção de energia eólica? É muito pequeno. O Brasil, ele atrasou na entrada das renováveis, não é? Porque nós começamos lá com o chamado ProInfa, em 2003. Sim. Houve um incentivo com alguns subsídios para esse programa de energias alternativas, chamada ProInfa, né? De fontes alternativas para ele crescer. Ele não cresceu na velocidade esperada, mesmo com subsídio. Mas, de qualquer forma, eu diria aí nos últimos quatro anos, ele tem crescido a expansão da eólica a 20% ao ano. E hoje ele representa quanto? Isso significa em torno de 1,7, 1,8. Ainda é pequeno. É pequeno, mas o ideal seria atingir quanto de energia eólica? Olha, com o potencial que nós temos de energia eólica, o Brasil é abençoado por Deus, né? Em fontes energéticas, né? Isso, sem dúvida. Então, por exemplo, só para ter um contraponto, olha, o que nós temos de todas as energias instaladas hoje, são 136 mil megawatts. Todas as fontes, né? Só a eólica, o potencial dela, com as novas tecnologias, é alguma coisa em torno de 200 mil, né? Nós temos instalado 136 mil tudo. Tudo, todas as fontes. 136 mil. 136 mil megawatts. Megawatts, tá. E a fonte eólica sozinha... Ela tem possibilidade de chegar a 200 mil? A 200 mil. É claro que o 200 mil... Isso é o ideal, né? Eu sei. É, mas o 200 mil da eólica não significa capacidade de atender o Brasil. Sim. Por quê? Porque o que a gente chama de fator de capacidade, ou seja, transformar esse potencial em energia efetiva, é alguma coisa que tem que aplicar aí 30%, em torno de 30%. Então, o 200 mil vai virar 30%, ou seja, 60 mil. 60 mil. Você viu, professor Marcos, uma coisa que o professor Paulo disse, né? Que realmente é importante salientar, ele disse que nós somos, e você também, né, professor? Que nós somos abençoados por Deus, né? Somos mesmo. Porque, inclusive, a característica da nossa energia eólica é uma das melhores do mundo. Por quê? Energia eólica depende muito da velocidade do vento. Sim. Então, se você tem velocidade boa, adequada, você consegue uma produção muito maior. E tanto é que nós estamos adequando a nossa tecnologia, mudando, inovando, de torres menores, que ficam de 45, antigamente, 60 metros, para torres até 160 metros de altura. Você precisa de uma estrutura gigantesca. Uma estrutura enorme. Não, não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente tem conversado e sabido, né, e discutido. É o custo disso, né? O custo é alto. E mais do que isso, você necessita, realmente, de um cálculo estrutural fantástico, né, para poder suportar essas estruturas. Porque a gente já vê no Nordeste muita energia eólica, né? Como você tem no Sul da Espanha, né? Você passa aqueles campos lá onde andava o nosso cavaleiro errante, todos com energia eólica lá também, com aquele vento que vem do... É, só uma... Atualmente, nós já estamos tendo, né, a implantação de torres de 120 metros de altura. Então, isso aí já está sendo, vamos dizer assim, um benefício bastante grande da inovação tecnológica, né, que seria ligado à engenharia civil, à estrutural, né? É mais caro, mas produz mais. Para produzir mais. Nós vamos ter que encerrar esse bloco, nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas, que tem como tema a integração dos sistemas elétricos com energia renovável. Tenho o prazer de receber aqui no Instituto de AGTV os professores, o Paulo Sérgio Franco Barbosa e o Carlos Roberto Mariotoni, ambos da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo do Unicato. Só para deixar o seguinte, no próximo bloco, nós vamos falar o seguinte, que energia se produz, mas não se guarda, tá certo? E daí a importância desse projeto. Nós voltamos já já com o nosso programa. Olá, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a integração dos sistemas elétricos com energia renovável. E eu converso aqui nos estudos da AGTV com os professores, o Paulo Sérgio Franco Barbosa e o Carlos Roberto Mariotoni. Os dois são professores da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp. Eu tinha deixado no bloco anterior uma pergunta para vocês responderem, porque é isso que o telespectador tem que entender. Você produz energia elétrica, você distribui energia elétrica, você chega na sua casa, você acende, acende a luz, acende o computador, a geladeira está funcionando. O problema é que você não conserva energia elétrica. Você conserva petróleo, uma energia elétrica não. Produziu, tem que consumir. Então, como é que fica com uma energia que é o tema do nosso programa, né? Ela é renovável, mas intermitente. Ela tem e não tem. Eu queria que vocês explicassem isso. Pois é, esse é um aspecto que reforça aquilo que eu mencionei anteriormente, do Brasil ser um país abençoado. Ou seja, essa energia renovável intermitente, ela vai entrar no nosso país, mas tendo como complemento um grande sistema hídrico. Então, quando para de haver vento numa fazenda eólica, quem vai ser usado, o ANS, o Operador Nacional do Sistema, a gente chama de despachar a energia, vai decidir, é a partir de uma hidroelétrica. E a gente pode, então, não armazenar energia, como o Marcos falou. Exatamente. Não tem como armazenar energia. Tem algumas baterias, mas... Sim, mas por enquanto elas são tão caras que é impossível pensar. São caras, elas são pequenas, a quantidade que se pode armazenar é muito pequena. Dá para atender a necessidade. É desprezível, né? É quase que desprezível. No sistema nacional, ela é praticamente desprezível. Ela resolve o problema do celular nosso, do automóvel, mas não de grandes sistemas de consumidores de energia elétrica. Então, o ANS vai usar essa água para suprir a ausência do vento ou de solar. E aí entra o objetivo do projeto. Como fazer isso de maneira eficiente para o país como um todo? Quer dizer, aquela ausência dos megawatts produzidos em uma eólica do Nordeste ou do Sul ou da Bahia vai ser suprida por que reservatório de usina hidroelétrica? Onde? E a ideia de suprir com energia hidroelétrica, ela é muito boa pelo seguinte. Com o sistema e com o projeto, a gente está dando duas contribuições. Primeiro, a contribuição tão desejada e discutida aí na COP21 de redução... De uso de matriz fóssil. De derivados fósseis, né? Redução do CO2 lançado na atmosfera. E segundo, que é bom também, que é a redução do custo da energia elétrica, não é? Porque o insumo, por enquanto, é gratuito, o vento, né? Ninguém inventou nenhuma taxa, o imposto sobre isso, né? Bem como a energia solar, não é? As duas é que são muito melhores, porque não tem custo nenhum, né? Exato, não tem custo. E nesse ponto, é bom só frisar o seguinte, né? Que o fato de nós estarmos utilizando energia renovável, principalmente eólica e solar, a gente está deixando de produzir gás carbônico. Então, nós estamos, vamos dizer, de uma maneira indireta, poluindo menos, né? Jogando menos gás carbônico, que é um efeito bastante positivo, né? Agora, eu queria só acrescentar uma coisa que nós estamos vivendo na pele, que foram essas secas desses últimos anos. Aliás, tudo tem a ver com a relação da COP21, que acabou esses dias aí. Que é justamente, você não tem mais aquele controle que a gente tinha sempre, todo verão vai chover a abundância. Esse, por acaso, está mais assim mesmo. Em abril, as previsões são que nós vamos chegar um pouquinho acima do... Sim. Do mínimo. Do mínimo, lá. Um pouquinho acima do volume morto, na verdade. Ou seja, faltam muitos anos para chegar ao que nós tínhamos de reserva hídrica em São Paulo. Mas não é só aqui. A questão é que as grandes reservas hídricas para a produção de energia elétrica também estão baixas. Principalmente no Nordeste. No Nordeste. Está correto? Se eu estou entendendo, este projeto que vocês estão desenvolvendo, que vão começar a desenvolver e foi aprovado, inclusive vocês conseguiram algo em torno de 8 milhões de... Um start inicial, né? Isso, é um valor inicial. Um valor inicial de 8 milhões de reais. Reais, exato. Começar financiado por um conjunto de empresas do setor elétrico brasileiro. O setor elétrico, que vai ser Unicamp e Princeton. Então, neste projeto que vocês estão desenvolvendo. O que vocês tentam fazer, inclusive, é reduzir o gasto hídrico onde tem seca. É isso que o sistema que vocês estão falando é que é o que vai levar. Exatamente. Ou seja, ele pode contribuir, então, para a redução da emissão de CO2. Sem dúvida. Porque as plantas térmicas, a base de derivados de petróleo, serão poupadas. Exatamente. Elas não serão usadas. Prioritariamente... Primeiro que elas são muito caras, né? São caras. São caríssimas. Isso. Então, reduz o CO2 e reduz a conta de luz. São duas contribuições. Agora, o Marcos mencionou uma coisa extremamente importante. E situações de escassez hídrica. Exatamente. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo. Essa é a escassez hídrica. É, como essa luta. Nós somos de água para beber, né? Pois é. Nós não podemos nos esquecer disso. Prioritariamente. Prioritariamente, é água para beber. Depois, é o segundo. A legislação brasileira prevê isso. É previsto na legislação. Primeiro, o humano. Abastecimento humano. Segundo, o animal e depois geração de energia. Isso, os outros usos. Então, veja. Veja só o benefício até nessa situação. Nessa grande seca que houve em 2014, até recentemente, até outubro de 2015, é claro que houve uma diversidade da gravidade da seca. Ela não foi igual no país inteiro. Por exemplo, o sul teve mais abundância. O sul está debaixo d'água. Atualmente está debaixo d'água. Nos últimos dois anos ele está debaixo d'água. Quer dizer, isso é devido à diversidade hidrológica e o país ser tão grande. Um país que é um continente o nosso. Mas vamos pensar a situação do Nordeste, onde foi muito crítica a situação. Continua. Continua. O centro do Nordeste continua muito, muito crítico. Pois é. Mas no ano de 2014 e 2015, se a gente pega uma janela corrida aí de 18 meses, essa conta foi feita até julho de 2015, o operador nacional do sistema fez uma estimativa. Se não tivesse sendo usado a energia eólica do Nordeste, os reservatórios do sistema do Nordeste estariam 34% mais abaixo. Uau! Ou seja, poupou... Significativo. É muito significativo. É muito significativo. Ou seja, poupou, fez uma economia do uso da água naqueles reservatórios de 34% em cerca de 18 meses. Então vejam como pode ser bem usada também a produção de eólica, até em situações de seca extrema, que favoreceram a importância. Pois é. Daí a importância dessa ferramenta, porque ela vai possibilitar ao INS que tenha maior facilidade, maior controle do que colocar, do que tirar, que tipo de geração utilizar agora. Quer dizer, isso aí vai fazer com que o sistema tenha, vamos dizer assim, uma maior sequência sem qualquer perturbação, não tenha problema. Deixa eu só fazer uma pergunta, Dirego. Esse programa que vocês estão começando a desenvolver, ele vai ser totalmente robotizado? Vai ser totalmente. Ou seja, no momento em que você parou a energia eólica ali, ele já aciona roboticamente a energia de produção da hidrelétrica X para poupar de tal. É essa a ideia, tudo robotizado, o sistema ter. É uma plataforma computacional que nós chamamos de sistema de suporte à decisão. Então ele faz todos os cálculos matemáticos, programa de otimização e simulação altamente complexos. Vocês já fizeram um pequeno teste disso daí, não é isso? Nós temos dois trabalhos prévios. Um deles é no Brasil, sistema hidroelétrico brasileiro, com todas as térmicas. Nós já fazemos modelagem computacional disso. Então a nossa faculdade, assim como a elétrica da Unicamp, ela tem experiência nisso. A gente domina bem esse assunto. O grupo da Universidade de Princeton domina bem a questão das gerações intermitentes, eólica e solar. Por quê? Porque eles fizeram uma modelagem computacional, foi um projeto longo, de quatro anos, para o sistema chamado PJM. PJM são os estados de Pensilvânia, New Jersey e Maryland, na costa leste americana. Que é tudo o que faz um frio terrível. Pois é, é frio e tem um consumo de energia enorme, esses três estados americanos, eles têm um consumo maior do que o do Brasil inteiro. Então o sistema deles, que eles modelaram e desenvolveram a pesquisa, é tão complexo como o nosso. Mas não tem um detalhe que a eles interessou muito em termos de desafio à pesquisa. Ele não tem a presença de hidroelétricas. Então nós vamos juntar uma competência de pesquisa da Universidade de Princeton, um sistema mais predominante termonuclear, mas com a presença em entrada... Lá é nuclear, basicamente, é termonuclear? Termonuclear, tem muito gás, tem muitas nucleares e mais recentemente também tem a presença da eólica e da solar. Só fazer um parênteses, no meio desta crise toda do petróleo, do barateamento, e o petróleo passa a ser o vilão, parece que as nucleares deixaram de ser tão vilãs assim. Na agenda? Na agenda internacional? Em termos de emissão, ela emite muito menos, ela é ambientalmente muito mais amigável. O herói é mais amigável, a não ser que haja o... Agora, do ponto de vista de risco, o risco é o Fukushima, ainda tem um problema, a gente ainda não domina totalmente uma tecnologia para se livrar do resíduo. O resíduo é um problema seríssimo. Esse é o grande problema, é o resíduo, a questão da nuclear é o resíduo. Então, esse é um problema que tanto é que quando se fala em nuclear, a grande maioria das pessoas ficam assim arrepiadas. Não, é que nós tivemos esse episódio do Japão, que vai estar emblemático com o negócio do acidente, do maremoto que ocorreu lá. Mas, por outro lado, viu, professor Marcos, a França, por exemplo, a quase totalidade é a energia nuclear. Aliás, a França vende para a Itália e vende para todo mundo. Sim, a Espanha, toda a região ali. É a grande exportadora de energia porque é daquelas gigantescas usinas nucleares e a produção de energia que tem a França toda. Mas já a Alemanha interrompeu o problema. A Alemanha interrompeu. Ela não vai expandir a agenda de novas usinas nucleares e, no contraponto, está expandindo demais as eólicas e solares. É, principalmente... Você sabe se dá conta, né, com qual é aquele tamanho, o sol, né? É, mas ela tem, viu, um desenvolvimento bastante interessante na área de energia solar fotovoltaica. Pois é. É a primeira do mundo, a maior produtora. Como é que funciona? A fotovoltaica é que usa, vamos dizer, a luz solar para produzir energia elétrica. Inclusive, lá eles têm fazendas solares, né, para a produção de energia solar. E lá também eles utilizam as próprias residências para a produção de energia solar e colocam isso no sistema. Essa é a pergunta que eu queria fazer aqui. Porque nós já temos uma experiência mínima, né, está previsto no Operador Nacional de Energia, está certo? Essa é a energia solar que você produz em casa, que você joga na rede, né? Quer dizer, se você tiver uma casa com produção de energia solar aqui em Campinas, você joga na rede para a CPFL e ela te dá um retorno ainda financeiro por aquela energia que você gerou e é isto, né, basicamente. Isso, exatamente. Está muito incipiente. É solar distribuída. É solar distribuída. Eu queria, não agora, que nós vamos fazer um breve intervalo, nós vamos voltar no próximo bloco, para que vocês falassem dessa energia solar, da importância dela e desta coisa que no mundo inteiro tem essa tendência de fazer as casas, as casas, as fazendas produtoras de energia solar e colocar no sistema elétrico. E para terminar com biomassa, que nós não falamos de biomassa, está perfeito? Então nós vamos deixar o último bloco para esses dois temas, energia solar e biomassa. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema a integração dos sistemas elétricos com energia renovável e eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV os professores, o Paulo Sérgio Franco Barbosa e o Carlos Alberto Mariotone. Nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a integração dos sistemas elétricos com energia renovável e eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV os professores, o Paulo Sérgio Franco Barbosa e o Carlos Alberto Mariotone. Os dois são professores da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp e são os dois, vamos dizer, coordenadores deste projeto de pesquisa, essa pesquisa que já é uma realidade junto com a Universidade de Princeton, que chama Smart 100, é o Sistema de Energia Nacional, Sistema Elétrico Nacional Esperto. É a ideia de integrar todo esse sistema elétrico com as energias intermitentes. Como nós já falamos bastante da energia eólica, eu queria que nós, nesse último bloco, a gente falasse das outras duas energias renováveis que de alguma forma são intermitentes, que é a solar e a biomassa. Perfeito. Tá, perfeito. Vamos falar um pouco da solar, porque a solar todo mundo tem um painel, todo mundo não, boa parte da classe média tem um solar na casa para esquentar a água. Até então era só isso. Hoje em dia, a legislação já permite que você produza energia elétrica, além do que você produza energia elétrica para a sua casa e venda para o sistema elétrico. Não é isso? Então eu queria que vocês explicassem isso e também sobre a biomassa. Não, vamos, vai lá. O que acontece é o seguinte, realmente, se voltarmos a 30 anos atrás, nós não tínhamos utilização mais adequada da energia solar. Mesmo em termos térmicos, ou seja, para produzir água quente. Que era ruim, né? Ela era boa, mas ela era ruim para você acabar completando com elétrico. A tecnologia não era adequada e tinha outra coisa, era muito cara. Agora, vamos dizer, dos 10, 15 anos para cá, isso aí tem sido bastante utilizado nas residências, principalmente nas residências de porte médio ou classe A, que utilizam, fazem o projeto e já instalam um sistema... Isso é por causa do custo inicial, né, Maritona? Por causa do custo inicial. Ele está restrito às classes A e B por causa do custo inicial. É, exatamente, porque as classes C e D, elas têm a facilidade de utilizar o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico custa qualquer coisa em torno de 40 reais. Exatamente. Então vai lá, instala e não tem problema nenhum, é uma coisa muito barata. Então fica uma alternativa e que para o sistema é muito ruim. Sim, por quê? Porque um chuveiro elétrico hoje tem uma potência instalada de uns 7,5 quilowatts, né. Então se você juntar, vamos dizer, um bairro com muitos chuveiros elétricos ou uma cidade com muitos chuveiros elétricos, você vai causar impacto no sistema elétrico nacional, né. Então realmente é uma coisa que a gente precisa incentivar mais, né, a instalação, e já está sendo incentivado, viu, porque no Minha Casa Minha Vida já é obrigatória a instalação de sistemas solares de aquecimento de água. Então o que acontece? Você já tem uma redução do uso da energia elétrica. Isso. Além de pagar menos, de gastar menos, né, já vai estar contribuindo, já está contribuindo com o sistema. Agora, com relação à energia solar fotovoltaica, que é para a produção de energia elétrica, né, isso está sendo bastante incentivado, ainda tem um custo elevado, quer dizer, não é toda, vamos dizer, toda a população, uma pequena parte da população consegue utilizar isso, mas já está disponível, né. E citando a Alemanha, a Alemanha faz isso de forma intensa, quer dizer, a grande maioria das residências da Alemanha utiliza o sistema de geração fotovoltaica para jogar energia elétrica na rede, né. E uma outra coisa que eu pude ver, por exemplo, a Espanha, que tem dificuldades com energia hidráulica ou com outras energias, ou a questão do petróleo e tudo mais, ela tem muita facilidade com energia solar. Então existiu um período onde o governo espanhol incentivou muito que as indústrias gerassem energia fotovoltaica, energia elétrica fotovoltaica, colocando painéis nas coberturas das indústrias ou nos estacionamentos, tá, mas subsidiava isso, porque o custo também era elevado. Então subsidiava, mas começou a trazer um benefício para o sistema, né, para o sistema elétrico espanhol como um todo. E creio que no Brasil, inclusive aqui em Campinas, nós temos a CPFL, que tem uma fazenda solar, vamos chamar assim, né, uma geração solar de um megawatt, né, bastante interessante, e que a ideia é atingir as indústrias, né, para que as indústrias possam também utilizar similarmente a Espanha e entrar com energia solar no sistema. E então é realmente, vamos dizer, um ganho muito grande se nós começarmos a intensificar. Isso pode virar um negócio? Pode. Vamos dizer, você falou uma coisa que não tinha me ocorrido. Pode virar um negócio. A CPFL tem uma fazenda de energia solar. Isso. Eu posso ter uma área grande e transformar isso em uma fazenda de energia solar e vender? Pode ser feito. Inclusive, eu desenvolvi há algum tempo atrás, Marcos, com... Isso pode ser um negócio, um modelo de negócio. Nós temos, né, o professor Paulo e eu, nós somos membros de um grupo de pesquisa e ensino lá da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, né, e coisas que a gente tem procurado incentivar muito são os trabalhos TCCs, trabalhos de conclusão de curso. E num desses trabalhos, ou até melhor, em três desses trabalhos, os alunos desenvolveram estudos e pesquisas avaliando essa produção de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos em indústrias. Olha só. Então, é coisa que a gente tem procurado estimular e vai ser de grande futuro para o Brasil, né, professor Paulo? Sim, então, só um complemento aqui às palavras do professor Mariotoni. Quer dizer, a gente está vendo um momento aí muito rico de revolução tecnológica na área solar, né? Sim. Novos materiais, painéis mais eficientes para captar, né? Menores, né? Menores, né? E também baterias que acumulam, né, essa energia captada durante o dia para uso da noite. Então, nós estamos vendo o mundo inteiro trazendo inovações tecnológicas muito grandes nessa área, né? E, novamente, o Brasil é abençoado por ter esse grande território com uma exposição enorme à irradiação solar, né? A regulação já se adiantou nessa possibilidade de ter a geração distribuída, né, solar distribuída e podendo ser devolvida à rede, né? Então, realmente é um horizonte aí de grandes transformações. Já na geração solar que a gente chama de concentrada, né, ou seja, grandes empreendedores querendo explorar o negócio da energia elétrica, houve um leilão esse ano que houve muita receptividade. Perfeito. Ou seja, nada menos do que cerca de mil megawatts foram contratados no leilão, né? Olha... Então, você veja, mil megawatts é um pouco mais, quase uma vez e meia mais do que uma turbina de Itaipu, né? É que a turbina de Itaipu é uma referência muito grande, né? Eu peguei algo... Não vale como exemplo. Pois é, mas de qualquer forma, nós estamos vendo acontecer... Se pegar ele é solteiro, talvez, há. Nós estamos vendo acontecer essas transformações, a vinda de tecnologia, inovação tecnológica com competitividade comercial. Esse é um ponto importante, né? Até mesmo, né, professor Paulo? Professor Paulo e eu, nós estamos orientando um aluno de doutorado, esse aluno até é professor de uma faculdade do Paraná, Universidade Estadual de Londrina, né? Sim. E ele está desenvolvendo um trabalho muito interessante, que é a respeito de iluminação pública, porque a iluminação pública passou para os municípios. E uma das coisas que está surgindo com grande possibilidade é a utilização de energia solar fotovoltaica para você usar na iluminação pública. Tanto é que aqui, na própria Universidade de Campinas, na Unicamp, nós já temos alguns trechinhos de iluminação de passagens, de pedestres, utilizando isso. Na cidade de Campinas, já temos um trecho de uma avenida também, mas isso tudo em caráter experimental. E a tendência é que isso também avance nessa direção. Eu queria agora chamar um outro tema, que é o seguinte, que também, como diz aqui o Paulo, nós somos abençoados, que é biomassa. Biomassa, sem dúvida. Como é que anda a produção de energia a partir da biomassa? Bom, São Paulo é uma referência, né? A nossa produção de cana de açúcar e álcool, né? Então, o resíduo disso, o bagaço de cana, sendo usado. Então, houve já uma evolução tecnológica também, com caldeiras de mais alta pressão e, portanto, aproveitando mais a eficiência. E também, algo que é importante, do ponto de vista comercial, foi resolvido. Qual o grande problema da produção? Ela é uma produção intermitente, não numa escala pequena. Você tem o bagaço de cana num ciclo ao longo do ano. Que é gigantesco num determinado período do ano. Num determinado período do ano. E aí, como é que se faz com o resíduo? Porque essa energia é gerada dentro das próprias usinas. Das próprias usinas. Das usinas de cana de açúcar. Ela gera, depois com essa biomassa, ela vai gerar energia elétrica. Exatamente. E ela está devolvendo para o sistema. Tá, é uma produção significativa. É uma termoelétrica, né? É uma termoelétrica. É uma termoelétrica. Na verdade, cada usina dessa mega usina são termoelétricas. São termoelétricas. Essa usina diamante aqui no interior de São Paulo produz uma coisa gigantesca. Pois é. Não, e queria até chamar a atenção o seguinte. Campinas, eu não sou campineiro nato, mas adoro essa cidade, né? Campinas tem sido pioneira em uma série de fatos e desenvolvimento tecnológico. E uma das coisas que nós temos aqui, e com muito orgulho, é a CPFL, né? Então, a CPFL foi a pioneira no desenvolvimento da cogeração, que é exatamente a utilização do bagaço de cana para a geração de energia elétrica. Então, isso provocou um desenvolvimento tecnológico. Isso foi expandido para outros lugares do Brasil, né? E principalmente no estado de São Paulo, que é muito forte. Então, realmente, a gente vê isso com muito bons olhos e tem sido uma contribuição. Mais ou menos. Sim. Vinte e pouco mais. Porque antigamente ficavam aquelas montanhas de bagaço. Exato. Que dava pro gado. Que não sabia o que fazia com aquela tomassa. E ela tem uma propriedade sazonal interessante, porque a produção desse bagaço e a queima dele se dá no período seco, né? Então, é de junho a outubro, novembro. É de junho a outubro que é quando está no auge do corte, né? E exatamente o período que os nossos reservatórios estão mais vazios, né? Reservatório Hídrico. Então, tem uma complementariedade muito interessante de ser explorada, né? E é explorada atualmente. Daí, eu vou dizer um apelo, né? E uma lembrança interessante da gente reforçar e reativar de forma mais intensa o nosso pró-álcool, né? Que é um programa, sabe, de muito valor, que muito contribuiu, que pode contribuir ainda mais. Esse é um programa brasileiro que realmente não está descartado, mas foi jogado em segundo plano como na agenda do governamental, né? Além do que... Que é uma pena. Que é uma pena porque não polui, né? O álcool queima todo, então ele não polui. Se usássemos mais, ainda mais, com essa mudança climática global e agora a COP com esses acordos todos assinados, né? O nosso programa está encerrando e eu queria que vocês, cada um, falasse um pouquinho da expectativa que nós temos. Porque eu acho que esse projeto que vocês estão é muito importante para esses momentos, principalmente agora. Com essa decisão da COP, inclusive, né? Pois é. Que vai de encontro à redução drástica que o Brasil assinou, junto com 197 países, né? Da redução da emissão de CO2. Sem dúvida. Então, esses softwares que vocês estão desenvolvendo realmente terão grande auxílio. Então, eu queria um minuto para cada um. Mário Tônio. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse programa, né? Esse projeto é um projeto bastante interessante. Vai trazer benefícios. Vou pensar primeiramente em termos de Unicamp. O que vai ser? Nós teremos alunos de graduação e alunos de pós-graduação trabalhando no projeto. Nós teremos professores envolvidos. Nós teremos profissionais de fora da Unicamp trabalhando no projeto. E, principalmente, profissionais, pesquisadores vindo de Princeton para trabalhar conosco. Uma outra coisa é que, realmente, esse projeto vai ajudar para que o trabalho desenvolvido pela ONS seja facilitado. Então, a gente crê que isso se torne uma ferramenta bastante útil, bastante valiosa para que o sistema interligado nacional seja, vamos dizer assim, tocado de uma forma gerenciada, coordenada, de uma forma mais fácil e mais tranquila. Então, é isso que eu gostaria. Paulo. Eu vou aproveitar a finalização para destacar o aspecto único que esse projeto tem. Nós não vamos desenvolver esse projeto, novas tecnologias solares, novas de biomassa ou de eólica. Sem dúvida. É um projeto de gestão de tudo isso. Da inteligência do sistema. Da inteligência de usar todas essas fontes da melhor maneira possível, de maneira coordenada. E, daí, precisa um grande programa computacional de simulação para gerenciar tudo isso da melhor forma possível, para garantir que essa entrada das renováveis intermitentes seja bem-vinda, não cause problema nenhum no sistema interligado nacional, que seja feita com segurança, com qualidade do fornecimento de energia. Então, o projeto é único nesse sentido. Do ponto de vista brasileiro, é o primeiro projeto que trata desse assunto no Brasil. Mas, mesmo em escala internacional, é um projeto que é único e ele é inovador, porque ele inclui, é o primeiro grande projeto com a entrada de intermitência, de um grande sistema com predominância hídrica, em termos internacionais. Então, ele tem uma grande expectativa dentro do país, Ministério de Minas e Energia, Operador Nacional de Sistema, nós, acadêmicos, a equipe de pesquisa, em torno de 30 pessoas, incluindo o pessoal de Princeton, vai viabilizar capacitação nessas técnicas, não apenas aos estudantes, aos professores, como o pessoal técnico das empresas. E, em termos internacionais, vai ser um protótipo de uma nova experiência, que nós vamos divulgar nas revistas internacionais de qualidade, enfim. O projeto que nós estamos realmente muito entusiasmados de estar podendo participar e colocar a Unicamp nessa agenda. Nessa liderança. Nessa liderança, exatamente. Professor, só retornando rapidamente, e a liderança do professor Paulo Barbosa tem sido significativa e deve ser destacada, viu? Tem sido um batalhador incansável para transformar esse projeto importante em realidade. Tem contado com o nosso apoio pequeno, mas ele tem sido idealista. A equipe é muito boa. Exatamente. Eu acho que o trabalho sempre é em equipe, né, Paulo? Sem dúvida. O trabalho sempre é em equipe. E quem ganha com isso somos nós todos, a sociedade brasileira ganha, como um todo, e a Universidade de Campinas também. Também por esse acordo com a Universidade de Princeton, que há décadas ela está sempre com uma das primeiras e mais importantes universidades do mundo. E será o primeiro da Unicamp. Então, só a parceria já é um grande avanço. É o primeiro convênio da Unicamp com o Princeton. É o primeiro convênio da Universidade de Princeton. E eu espero que esse sistema realmente dê certo, porque eu estou lembrando aqui que foi em 19 de janeiro de 2015, desse dia do ano de 2015, que deu quase que um apagão, né, por excesso daquilo que você falou de uso de chuveiro elétrico no final da tarde, né? É o que acontece, porque nossos reservatórios estavam lá embaixo, né? Estavam lá embaixo, a energia caiu, e quase que nós tivemos apagões parecidos com 2001, 2002, né? Só quem viveu é que se lembra, inclusive daquela famosa noite do PCC em São Paulo, junto com o Apagão, né? Se alguém se lembra daquela noite de terror, não quer nunca mais viver essa experiência. Sem dúvida. Queria agradecer imensamente a presença do Paulo Sérgio Franco Barbosa, e do Carlos Alberto Maneutoni, da Faculdade de Engenharia, Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, por relatarem para nós, né, esse mega projeto que eles estão desenvolvendo com a Universidade de Princeton, que é para fazer esse controle do sistema de energia renovável. Muito obrigado a vocês. E até o próximo Palavras Cusá. E até o próximo Palavras Cusá.